Olha só, na sexta-feira gravamos com a então presidente da Casa de Cultura de Paracatu, a Terezinha Santana Guimarães, mas no sábado fomos informados que a Terezinha havia sido exonerada do cargo. O documento teria sido entregue, segundo a Terezinha, pelo secretário municipal de administração. Mas segundo informações do governo municipal, a Terezinha foi exonerada por decisão própria. Ela pediu para ser exonerada do cargo e o pedido foi então aceito pelo executivo. Bem, o novo presidente da instituição será Igor Ulhoa Faria, proprietário do restaurante Saca Rolha. Você que acompanha agora, você vai acompanhar conosco agora a última reportagem com a Terezinha, enquanto diretora da Casa de Cultura, feita na última sexta-feira, sobre a abertura de uma exposição sobre a tradicional caretagem, manifestação popular, que faz parte aí da cultura paracatuense e mantém viva a cultura quilombola aqui da nossa cidade. A entrevista, lembrando, foi gravada na última sexta-feira, quando a Terezinha ainda era diretora da Casa de Cultura. O mês de junho chegou e mais uma exposição aqui na Casa de Cultura. Para isso, eu converso com ela, Terezinha Guimarães, diretora aqui da Casa de Cultura. Terezinha, de que se trata a exposição desse mês de junho? Caretada, nós estamos aqui homenageando os quatro grupos de caretada que existem no nosso município. Terezinha, até quando fica essa belíssima exposição aqui? Esta exposição ficará todo mês de junho e um pedaço de julho. Quem quiser estar visitando, como pode estar fazendo? Tem que agendar, como funciona? Olha, aqui na Casa nós não estamos agendando. Então, os visitantes podem vir das oito até as dezoito, nos dias sextas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábados e domingos de nove às quinze. Porém, para que não haja aglomeração, sendo de uma só família, nós permitimos um grupo no máximo de quatro. Porque a casa é grande, pode um ver uma sala, enquanto o outro vê outra sala e aí vão revezando, para evitar aglomeração. Terezinha, esses banners contam a história da caretada aqui, né? A gente pode observar que tem aqui vários instrumentos utilizados pela caretada. Como que é, Terezinha? Isso. Eu contei, nós, né? Que eu não trabalho sozinha, que é a Fundação Municipal. Nós contamos com a colaboração de um doutorando, que é o professor Vandeir. Então, ele fez, na tese de mestrado dele, a pesquisa sobre a caretada de Paracatu. Então, ele nos forneceu as fotografias. Também fomos atrás das fotografias do São Sebastião. A Betina Teixeira nos cedeu fotografias. E a da comunidade dos Amaros. Então, nós pesquisamos. Então, nos banners ali, tem o depoimento da nossa saudosa Magna, que foi retirado de um livro da Kim Ross. Então, ali conta a história da caretada, a origem da caretada. E temos, nos outros banners, as fotografias das comunidades das caretadas do Alto do Açude, dos Amaros, do São Domingos e do São Sebastião. Terezinha, um momento, né? Não deixa a gente fazer a caretada como deve ser. Então, é um bom momento aqui para estar vivendo, né? O que é a caretada em Paracatu. E isso, uma das funções da Fundação é fomentar e divulgar a cultura paracatuense. Então, o que eu gostaria é de ajudá-los na salvaguarda dessa celebração. Como, no momento, a gente não pode ajudá-los a fazer a dança, né? A celebração do dia, nós pensamos em homenageá-los, de dar visibilidade. Muitas pessoas não conhecem a cultura de Paracatu. Terezinha, então, reforçando aqui, dias e horários que podem visitar a exposição caretada na Carte de Cultura. De segunda a sexta, de 8 às 18. Sábados e domingos, das 9 às 15 horas. Mas, grupos pequenos, sendo da mesma família, e mesmo assim não aglomeram aqui dentro. Terezinha, muito obrigada. Eu agradeço a vocês por, mais uma vez, estarem divulgando a nossa cultura divina, maravilhosa. Esta foi Terezinha Guimarães e falamos sobre mais uma exposição aqui na Casa de Cultura de Paracatu. Então, vale lembrar, agora, Terezinha já não está mais como diretora da Casa de Cultura. O novo diretor se chama Igor Ulhoa Faria. Ele que é proprietário do restaurante Aissaca Rolha.